E aí, belezinha? Nego véio tá na hora de ir embora, nego véio! Queria não, neguinho? Queria não, neguinho? Okinawa 2019, o neguinho vai caminhando para a volta de casa. Ei, deixa eu te falar um negócio aqui, ó. Bagagem de mão. O que acontece? Essas passagens baratas que eu compro, ela só pode 7 quilos. Se você quiser mais, você tem que pagar uma merreca mais. Pode pagar mais uns 3 quilos, mais uns 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos. Então, eu comprei a passagem básica, só pode carregar o quê? Uma passagem básica. Pode ser uma, duas malas. Uma com duas malas. E essas duas malinhas não podem chegar a 7 quilos. E como é que eu sei se minha mala tem 7 quilos não? Tem uma balancinha aqui, neguinho. Vamos pesar a mala do neguinho pra ver quanto que vai dar. Pesei. Tá pesando lá, vamos ver quanto que dá, neguinho. 80! 8 quilos e 300. Então, não cabe aqui, porque aqui são só 7 quilos. Mas eu, neguinho, não soubesse, nem nada. Sabia que ia trazer bastante bolachinha, bastante presentinho daqui pra lá. Então, o que que eu fiz? Eu comprei a básica, 7 quilos, de Nagoya até Okinawa. Paguei o basicão. Pra voltar, eu fiz um, comprei a Crespo, até 20 quilos. Então, tá dentro, neguinho. Só vou despachar a bagaça. E pra mim vale uma merrequinha a mais. Mas eu, eu, como se diz, posso ir de boa, neguinho. Agora, vamos lá, vamos pesar pra ver. Se quem é que assiste o canal do neguinho, sabe o quanto que eu tava pesando no... Quando eu tava começando a fazer a dieta, esbobeira toda. Vamos ver, neguinho. Vamos ver se eu ganhei peso ou perdi. Bora lá, neguinho. 82, neguinho. Quando eu comecei a malhar, tava com 83,3. Então, Okinawa fez até bem. Que não fiz dieta, mas... Continuei magrinho, neguinho. Tchau.